Oi gente bonita, aqui é a Ayrã do H-Sama Blog. Estão curtindo muito o verão? No vídeo de hoje eu vou ensinar como fazer essa bolsinha de caranguejo super fofa. Você vai precisar de linhas, tesoura, moldes impressos, zíper de 20 cm na cor do seu tecido, aviamentos e tecido. Eu usei plush vermelho. Comece em imprimir os moldes. Eu disponibilizei o arquivo para download. Se você já é seguido no H-Sama Blog, já pode baixar. O link está aqui na descrição do vídeo. Os moldes são bem fáceis e são só 3 que você repete. As cotinhas você vai cortar 6 vezes, as poãs 2 e o corpinho só 1. Depois de ter impresso e recortado o papel, chegou a hora de cortar no tecido. Usei um retalho de 40 x 40 cm. O segredo está em dobrar o tecido no meio. Assim você corta frente e costas de uma vez só. Coloque cada molde em cima do tecido. Marque. Corte. Lembrando que cada molde precisa ser cortado numa quantidade diferente. Quando você terminar, vai ficar assim. Agora você pode partir para a montagem. Pelo avesso, costure em toda a volta, menos na parte de baixo. Ela tem que ficar aberta para você poder virar o molde ou estufar. Vamos lá? A parte mais difícil desse projeto você vai ver que é muito fácil, que é colocar o zíper. Abra o zíper pela metade. Coloque o tecido sobre o zíper com o lado direito para baixo. Prenda com alfinetes. Você vai costurar essa linha que você marcou com o alfinete. Assim, quando terminar, a costura vai ficar no avesso. Repita a mesma coisa do outro lado. Só tenha atenção para que um lado do tecido case com o outro lado. De novo. Lado direito para baixo, avesso para cima. Prende com alfinete, costura. Terminando, vai ficar assim. Prontinho para bordar. O bordado do rostinho é super simples e são só tracinhos. Olhando o esquema dá para entender melhor. São tracinhos que eu vou fazendo e vou sobrepondo um em cima do outro. O olho é feito como um asterisco. No final ele fica redondinho. Usando uma linha de bordado de algodão, siga todo o esquema e quando terminar, dê um nó forte no avesso. Quando você terminar vai ficar assim. Agora é só repetir o outro olho. Para a costura de cada peça, eu usei o ponto cobertor. Você pode usar linha normal. Eu estou usando linha preta para vocês poderem ver no vídeo. Mas o correto é usar linha vermelha. Assim fica imperceptível. Todas as partes são costuradas pelo avesso. Uma vez que você terminar, é só virar para o lado direito. Você pode usar os restinhos de tecido para estufar as puãs. Assim elas ficam mais cheinhas e mais bonitinhas. Ninguém gosta de caranguejo magro. Agora chegou a hora de pregar as patas. Lembrando que você tem que fazer isso do avesso. Marque antes com alfinetes para facilitar. Vai passar a costura toda por aqui. Quando terminar, é só virar de volta do lado direito. E repetir o mesmo processo para as patinhas. Mas antes, você precisa decidir aonde quer cada patinha. Quando eu planejei essa bolsinha, as patinhas eram todas em cima. Porém, pensando bem, que tal algumas aqui embaixo? Ou quem sabe, assim é melhor. Agora é só costurar tudo. Claro que você pode costurar a máquina. Porém, eu prefiro costurar a mão. Além de ser muito mais fácil de mostrar em vídeo, olha só essa paisagem. Gente, é a maior terapia. Conheçam o carcarejo. Ele serve de estojo, de porta-moedas e de carteira também. Na verdade, eu fiz essa bolsinha pensando em fazer uma pochete com ela. E isso tudo foi pensado para o carnaval. Para quem fosse o Aire, algum bloco, sereiano, por aí. E não quer andar com uma pochete feia. Mas você pode fazer o que quiser com esse caraguejinho depois. É isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje. E se você gostou, dê um joinha, compartilhe e deixe o seu comentário aqui. Se você quiser mandar a foto, é só colocar hashtag HsamaBlog no Instagram ou colocar a nossa timeline no Facebook. Beijos! Tchau, tchau!